Bom, gente, voltamos de volta no Amored Core, eu acho, que agora é o final, né? Tá muito com cara de final, né? Opa, não é aqui. Nossa, achei... Ah, tá, não, eu fiz esses aqui, né? E, bom, vamos lá, vamos ver o que vai pegar aí, depois de um monte de coisa que aconteceu. O que vai acontecer depois de, agora o Arquebus lá controlou o coral. Eu não sei o que vai acontecer. Oceano Aléa, Xilin, a cidade flutuante. Defendo a torre de controle, até que a tomada do sistema flutuante... Sei lá como pronunciei isso aqui. Mas, vamos lá. Tô gravando, tô gravando. Tá zerando, tá zerando, eu acho que sim. Nossa, mais uma organização. Olha só. Hum, hum. Hum, hum. 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 ela não é faz parte do coral vocês para ela é ruim ou ela prefere que queima tudo que deixar com arquebus lá não parece que fiquei meio perdido na historinha do bagulho é normal e eu tenho muita muita história aqui é contada durante as treta pô o que é que a gente tem que proteger o batalho e o que eu acho que não é oi essas coisas que lembram umas coisas que tá fazendo aniversário aconteceu uma parada de logo hoje a gente tem que proteger que coisa não é o que é isso que você não quer dizer o que é que você não quer dizer que você não quer dizer que você não quer dizer que você não Oh! Nossa, não é da hora, Moonlight, velho. Ela faz X, né? Como assim eu uso? Eita! Caralho, isso é muito louco, mano. Na moral. Nossa, olha os canhãozão, velho. Caraca, velho. Ai, ai. Não dá pra mudar a cor dela? Cara, será que se eu trocar o... Ah, não, é diferente. Eu ia falar da bateria, que tem a bateria de cor nova, não sei não. Mas o Will tava com a vermelha, né? Então acho que dá, de alguma forma. Não dá pra mudar a cor nova, não sei não. Ah, isso é muito da hora, velho. Na moral. Ah, isso é muito da hora, velho. Na moral. Frango Atirador? Frango Atirador? Frango Atirador? Ok, próximo! Amor! Deu um belo dano, hein? Esos vagabundos. Machina, o que é que vai vir? Vixe! Eita, pô! Já foram direto? Caraca, mano! Achei que eles iam descer aqui alguma coisa aí. Nossa, mano! Eita, pô! Mano, eu preciso de ajuda, gente. Na moral. Ah, droga! Meu Deus do céu, velho! Tem uma galera, velho! Ah, não! Cadê? Só vazaram? Eita, pô! Não, deixaram os bichos aqui. Eita, pô! Não, deixaram os bichos aqui. Ah, droga! Acho que um foi. Quer dizer, acho que deu. Meu Deus do céu, cara. Ei, eu tô aqui. Ah, tá. Você quer explodir geral. Caralho, que porra é essa, velho? A cidade flutuante, né? Que ele tinha falado, olha lá. Agora entendi. Que porra é essa, velho? Puta que pariu, velho? Ah, 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 ah. A gente que gostou de sair dessa informação, que foi realmente. O Zyren. Nossa, velho. O Zyren. Caraca. Esse jogo é bem exagerado na proporção das paradas, né? Caramba, velho. Top. Vamos falar sobre o projeto. Vamos lá. E aí Se não tiver um fogo de fogo, não é o problema. Você sabe, Vichita? Xyrem não é apenas um instrumento de transporte para a planta. A corral é que se torne e se torne. É um fogo de fogo para a sua casa. Você viu o tamanho da cidade flutuante? É pequeno perto do negócio. O que é isso? E aí, gente? Se tiver que escolher, o que eu faço? Vão falando aí. Pode falar, pode falar. Estoura a parada toda ou tenta, tipo... Eu não sei, né, se vai ter essa escolha, mas, tipo, tentar aproveitar o coral de um jeito... Sei lá, velho. Menos marceneiro? É, tem... Ah, aqui, ó. Nossa, cara. Ah, mas, porra, aí também é foda, né? Tipo assim, elimine a Carla... Ou, tipo, mano, como assim, cara? Não... Pior que essa aqui, você não percebe, velho. Teve algum que eu tomei decisão, que eu achei... Ah, tem marca de decisão. Quer dizer que vai ter uma decisão dentro da missão, né? Que nem aquela vez que a gente escolheu sim ou não pra deixar um cara sair fora. E pior que era do... Dos Vespers aí, que, né? Tá com a Quebos, né? Aqui a gente continua o plano da Carla ou aqui a gente elimina a Carla? Aí eu acho que deve mudar o final, né? Pior que não tem como eu salvar esse ponto do save aqui. Eu não vou trair a Carla, né, pô? Ela salvou nós, mano. Acho que essa tá fácil, né, gente? Vamos lá, contra os marceneiros. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os maltais aí se acha, né? Fredinho. Pegar ele, Freudinho. Ih, rapaz. Cara, eu não entendi o que ia acontecer com o Walter, velho. Acho que eu perdi essa parte aí. Na hora da confusão lá. Acho que ia acontecer alguma coisa com ele, mano. E se a Carla te trair depois, aí vai dar consciência, né? Consciência dela, né? Minha parte eu tô fazendo. Não, eu não sei o que aconteceu com o Walter, não. Vocês que estavam prestando atenção aí nas legendas durante as lutas. Teve alguma coisa lá? Eu não sei o que aconteceu com ele, mano. Não sei o que aconteceu com ele, cara. Ai, ai. Bom, vamos lá, né? Ih, rapaz. Ih! Ah, é meio que a gente vai contra ela aqui, então? Ai. Caralho, eu já não sei. Mas, assim, não importa o que a gente faça, alguém vai ficar triste, né? Ai, ai, ai. Ah, eu nem vi as armas aqui, né? Tentar continuar aqui. Esse canhão de plaza parece ser bom. Arregaçando, cu. Ah, eu não sei o que a gente vai contra ela aqui, né? Ah, estamos na cidade, flutuante doida lá, né? Os caras estão atacando aqui, velho. É isso? Cadê aquelas toras? Só pra eu pegar de referência. Caralho, achamos um Night muito da hora, velho. Ah, haha. Ops, ia atacar nesse aqui, mas tudo bem. Tem nenhum baúzinho aqui perto, talvez? Ops. Não vê o chute. . 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 O que é isso? 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 Preciso ali mesmo Ai 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 Eu acho que essa lugar é a grande pokemon Ele está dá para buscar O que é isso? Você é o tipo de plantas Se você responder ao seu poder Pois é O que é isso? Será que esse jogo aqui daria pra fazer um animezinho, gente? Tipo, Code Gears, assim, engano, evangélico, né? Porque aqui a gente nem vê, né, os humanos, né, de fato. Aí num eventual animezinho eu daria, né? A gente já viu, visiteiro. Eu acho que você tem que fazer, né? Você responde muito bem, Jaddy. É, né? Agora já se torna a gente. L.C. é diversos equipamentos. Ainda é o desenvolvimento de proteção do ronk. Diga-se, eu vou pegar os inimigos na frente. Boss, o VESPAR-1 é o próximo. É isso aí. Eu não me deixei. Caramba, mas atingiu de novo. O que é que você está atirando, velho? Ah, bom. É o Vespa-1. Você é brabo, então. Você é o Vespa-1, velho? É o primeiro que você está atirando com o Walter. Você pode me desculpar, velho. Eu vou atirar o Vespa-1, velho. O primeiro do Rancho. Caralho, que porra é essa? O que aconteceu com ele, mano? Caralho, ele já foi pro saco. O que aconteceu com ele? Eu vou atirar o Vespa-1, velho. Entendido. Você tem o que fazer com ele? É interessante, velho. Kloyton, o que você está atirando? O objetivo é o que você está atirando. Caralho? Tá, né? Vai fugir? Vai fugir? Entendi. Então, vamos continuar. A.P., o cara está me arregaçando, gente. No mundo virtual lá, ele era mais fácil. Ó, na arena. A.P., o que é mais de 50%? Achei que ele ia vazar, falou que ia ignorar, pô. A.P., o cara está me arregando. A.P., o cara está me arregando. A.P., a.P., o cara está me arregando. Ai, 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 cara... Isso é um perigo. Acabou? O que é isso? Eu vou me atingirar. Eu vou me atingirar. Caralho, o bicho é forte mesmo. Será que eu vou ter que... Mudar a build? Especa na humanidade do jogo, de algo assim... Fala qual foi a perigo? M.M.M.L.A.P., o uma punta. S insisted! M.M.M.M.L.A.P., o uma punta. E ela da torreuga, não é aqui. Isso é um petty alienígena. Gente está me arregando. Olha o sapato bom dano, hein? Eu acho que é o sapato bom dano. Eu acho que é muito divertido com esse ponto. Senhor, eu não me deixo mais longe. Eu não tenho medo de fazer isso. Eu não tenho certeza de que você não tem que usar isso. Aqui é muito bom. Eu gostaria de conversar com você. É uma sensação. Ah! Aqui não é um jogo. Eu vou te ensinar. AP, mais de 50%. AP, mais de 30%. Você recuperou antes de mim. Fácil. Até mais. Isso é mais... divertido. Vesper 1. Você pode confirmar. Víctor, e eu saquei você... Eu, Walter... Eu também... Caralho, fiquei triste com a morte dele, velho. Na moral. Ele parece ser legalzinho. Opa, pente-alpha. Acho que é o peitoral, né? Tô usando esse alfa aí, né? Ahem. A gente está aqui. Já se tornou com o Chatee, Vegeta. Ele é a minha criada AI. Ah, ela era uma AI? Ah, ela era uma AI. Porra. Me enganou, velho. Então, a minha AI também acho que vazou. Caralho, ela era uma AI, velho. Olha, ganhou um emblema dos caras aí, velho. Caralho, o que tinha de novo mesmo para comprar? Deixa eu ver aquela cacepete que a gente pegou aqui. Bem interessante. Me veram o que eu estou mesmo, viu? Estabilidade de atitude. Pede um pouquinho de defesa, mas o que aumenta, aumenta legal, hein? Só porque é da hora. Aqui faltou os dados de batalha. Ah, esse aqui é o das rodinhas, né? Nesse último faltou também. Será que tem algum item da hora para a gente pegar nessas fases que a gente já passou, velho? Esse aqui tem que destruir aquelas rodas. Acho que com a Moonlight, acho que pode dar um bom, né? Até. Talvez. Algumas coisas que a gente pegou aí, velho. Aqui faltou o registro de batalha. Um estava com o Fredinho, né? O Fredinho. Rompa a linha de Karm... Karmar... Karmam... Destrua a frota interceptadora da Arquebus. Pô, olha. Visitor. Vamos dar uma explicação de trabalho. Zyrem está agora com o meio do universo. Ele está no meio da linha de Karmann. O Arkibus é um sistema de armadilha com o Rubicon. Ele ainda não se recuperaram completamente. Para que não usassem a arma debase, eles são a linha da linha da Uniqueira. O que é isso? A gente vai ter uma equipe de armadilha com um rabo com um navio. A gente vai ter um desafio com um esporte. Então, eles não são os parques. Mas... Eles não tinham um arsenal de arma do Pak, né? Sei lá... Os tempos, os avós, os caros de Irmiss, estão passando. Se ele derrubar, Opa! Não sei se essa aqui que a gente tá vai ser bom não, mas... Não sei se essa aqui que a gente vai ser bom. Por isso... Não sei se essa aqui que a gente vai ser bom. Opa! Não sei se essa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Não sei se essa aqui. Não sei se essa aqui que a gente vai ser bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Se você não quiser, não se perder uma energia imitada. Ops! Tá forte da impressão minha. Olha que legal, gente, agora, ó. Vamos lá. Que legal! Energia imitada! Um doido a raisman, você está atuando. Ficou de força agressiva e vencer. Acho que não chegou, né? Caralho, que doido, mano. Acho que não posso sair do limite da cidade flutuante aqui. Esperar e chegar, eu posso ir dessa vez. Acho que eu posso ir. Caraca, velho. Olha a loucura disso aqui, velho. Deu trabalho achar Moonlight? Não. Nem tá escondido, na verdade. Droga. A minha mente foi mal legal. A minha mente foi pela frente! A minha mente foi uma brincadeira, mas? A minha mente foi tão fácil. Como uma suspecta, vou tentar em frente para passear. A ti, vai, vem, 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 vem. Ok. Olha, o céu desse jogo é muito bonito, né, velho? Na moral. Nossa, mano! Não parece o submarino tacando todo o bicho nuclear doido lá? Caraca, que doideira, velho. O que é meu Deus? O que é isso? Você pode me desligar 7 jogadores, não é? Não, não. O que é isso? O que é isso? Meu Deus, espera. Calma gente, eu tava brincando. Eita porra, galera. Eu não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. É isso mesmo. É isso mesmo. 8 jogadores destruídos. Aqui também tem 2 jogadores. Eu não tenho a mão. Eu vou te pedir. 9 jogadores destruídos. 9 jogadores destruídos. 10 jogadores destruídos, não é? Achei que faltava um. Eu já fiz assim. Esse alíquotão foi correto. Olha as naves caindo, vei. Não se procura. Esse atende aqui não é? Um aceno não identificado atacando lá, velho. Vamos ver aí. É a proporção desse jogo, velho. Que loucura. Quem será que é, hein? Não falta nem ideia. Ele voltou, velho. Eita, essa música aí, velho. Porra, ferrugem não, velho. Vem ser parça, pô. Você já perdeu uma vez, velho. Você não pode parar de se descer. Eu sou a gente que vai parar de se descer. Eu vou tentar. Vamos continuar. Ai, cacete. Puta que porra. Mano, isso aí é muito Dark Souls, velho. Caraca, velho. Se zira isso aí. Não sei se também Dark Souls, né? Mas é o The Ring ou... O Bloodzinho. Como foda da Preula, velho. Ou até o Dark Souls 3, né, velho? Mais foda que eu tô sem vida. É, tá todo na merda Ainda se curou, vagabundo, velho Ainda não se curou Ainda não se curou Ele voltou, né, com o bracinho novo e tudo Pô, espero que volte daqui, checkpoint Tem que destruir tudo Aquelas... Base voadora lá, velho Os naves gigantes Mas eu não quero ir lá Não é o Arquipas Ainda não se curou Ainda não se curou Não se curou Se você não se curou É, ele tá com um acenovo Que chato Entendi, é assim Não sei Não sei se não Mas ele tinha que ser Ainda não se curou Ai, 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 ai Vida da mãe Ai, que coceete Que chato Ainda não se curou Ainda não se curou Não sei se que eu não Não sei se que nem se curou Ainda não se curou Ainda não se curou Mas eu já estou É assim Que chato Ele vai dar Ou seja será que não Os minuscule Não foi uma vez Meu Deus do céu, e dessa vez eu acho que uma vez por todas né, ou não, vagabundo, mas não voltou com um de vida não velho, voltou com mais da metade não mano, zazei de novo velho, caralho filha da manhã, ele usou aquele escudinho mas voltou com um monte de vida pô, caralho achei que o jogo não ia fazer mais isso Ah, não pegou, sai Pimba Ah mano, porra velho, que que ele não veio para o nosso lado, traiu a galera dele lá pô Pois é, era né Ah, e agora velho, nossa, mano Que diabos está vindo aí, meu Deus do céu Será que é um Ibis? Cara, o que foi isso, você é um grande energia aqui, velho Nossa Auba 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 Era os equipamentos do Ferrugem, será? Novo Auba O que é isso, cara, achei da hora velho, cadê? Defeito de energia, que beleza Nossa, eu achei bem, bem doido Oh fã nisso, sumiu o spec que eu troquei, qual que é a vantagem desse aqui, eficácia do propulsor velho. Pô esse aqui só porque é da hora. Ah, isso aqui dá uma aumentada legal na defesa, nem aumenta muito o peso. Vou colocar isso aqui. Levinho, levinho. Nossa. Colocar o speczinho aqui de novo, né pô. Deixar grandão. Olha lá. Oh fã nisso, acho que vou salvar esse aqui mano, sei lá. Moonlight. Conclui o capítulo. Eita, isso aqui deve ser final então, né. Acho que não deve ter muita coisa além disso, né. Vamos para a última missão, eu acho. Olha quem voltou. Mas tá tudo... Ah tá, pô. Legal, traidora. Porra. É então. Ah, legal, pô. Ok, né. Deu a entender que aconteceria isso, mas achei que não ia acontecer não. Então acho que ela vai ser o boss final, velho. Ela tem um AC por acaso? É que tinha deixado aí uma horinha para a galera não dar spoiler. Vai ter os outros finais? Cara, nem sei como faz os outros finais. Acho que um desses é escolher entre a Carla e ela ali, pelo jeito, né. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Caral, que cenário lindo, maravilhoso, né, velho. Jesus amado. Caral. É o quê, mano? Coral? Uh, rapaz. Caralho Olha, virou um avião Cara, é outro Ibis, né? Será que esse que é o Ibis cabuloso? Ai, meu Deus do céu Cara, olha que cena maravilhosa, velho Meu Deus Esse jogo é bonito, né, velho Se eu disser que eu mudei de ideia Rapaz Acho que esse é o vosso final, gente Não sei É um Ibis, né? Eita, ah, não Ai, meu Deus Isso pudeu pra caralho Ah, nunca vou acertar Eu não tirei vida, mano, que porra é essa? Ah, tá o escudinho, né? Ah, tá longe Cadê, velho? Ah, puxou o escudinho de novo Sai! AP, 50% Sai! Ai, meu Deus do céu Só some, velho Só some, velho Só some, velho Só some, velho AP, 50% AP, 50% AP, 30% Não tem nada Não tem nada Isso aqui vai ser meio treta Eu acho Ah, deixa eu pensar Acho que eu não vou usar aquelas armas de bolha Será que dá uma boa, gente? Aquelas armas de bolha lá, que nem a gente usou no Balteus Mas acho que a 12 é aqui, mano Não sei, cara Isso aqui que tira, né, escudinho Tem uma nova lá, que dá pra gente comprar Pô, mas a Moonlight tá legal, né? Podia testar essa aqui, velho Eu não sei Acho que essa arma aqui de plasma Porque eu não sei se tá Eu não reparei no dano, velho A gente pega isso aqui pra saturar mais ali o escudo dela, talvez? Não sei Um pouco isso aqui, né Sinceramente? Não sei Vamos lá, vamos ver Vamos ver Que legal Neste Queira Construir E Queira 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 Caralho, do nada está lá atrás de mim. Parece um fantasma, velho. Caralho, velho. Só some da minha vista, velho. O bicho lazarenco. Caralho, velho. Caralho, velho. Mano, está muito pior. Lasquei demais. AP, cerca de 50%. AP, cerca de 30%. Não acertou. Acontecei do melee não tinha. Triste. Não, não, velho. Agora... Eu usava bastante o bagulho. Acontecei de travar a mira, mas... Esses bichos aí ficam puxando muito minha mira. Eu fico todo doido, velho. Aí eu aumentei a acessibilidade do analógico, tá ligado? Hum... Será que eu tento saturar o bicho de coisa? Eu posso usar isso aqui? É que, porra... A Moonlight está dando um dano legal, velho. Quando pega assim, tá ligado? Eu não sei. É muito difícil de acertar. Main System. Certo. Você. E o Zayn. 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 C증so. Zayn. E aí Hum hum, vamo embora. Deu uma leve melhoradinha né, mesmo pra desviar de algumas coisas. Ah não, sai que demônio. Tô todo fodido, ó. Tem que me recuperar um pouquinho. AP, mais 30%. Ô bosta. Vai pra cima porra. Oi mano, sei lá o que eu fiz aqui. Mas já era, caraca. Difícil tirar dano desse bicho lazareto. Pega esses escudos. Meu Deus, para quieto capeta. Puta que pariu. Deixa o lazareto mano. Uou, caralho, isso aí foi mais cabuloso. Ai ai ai, porra. E ai ai, porra. Embaçado hein mano, embaçado cara. Acho que vou testar as bolinhas gente. Mas vou precisar dar dano depois que arrancar né. Acho que vou comprar, tem um novo lá, uma bolinha nova. Mas será velho. Não sei. Faltei os lá, nem sei se foi uma boa treta. As duas. Ah, tem um monte de arma ai que eu nem testei né velho. Talvez seja uma boa treta. E muita arma, muita arma que eu não testei velho. Vai espalhar um monte de bomba lá pro bicho tá né. Sei lá. Não. Uhum. Uhum. Será que depois vai nela isso aqui? Será que isso é uma boa? Será que acerta ela velho? Vou deixar comprado velho. Essa saraivada de mim. Tem um monte de bagulho né mano. Ah não. Para a gente testar mas. Foda né. Foda. Vou testar as bolinhas Olha, qual que será que é menos pior aqui? Esse aqui tem mais... Esse aqui dá bem mais dano, entre aspas Vou testar duas dessas aqui, velho Aí no ombro, cara, a gente vai precisar dar dano com o ombro, né? Será que dá pra montar dois desses, velho? Poxa, eu não tenho pra esse ombro aqui Ah, não Enquece Nem sei se vai dar pra... Vai faltar energia Que beleza Cara, sei lá Isso aqui vai dar certo, viu? Ai, ai Sistei a estacionar Vem para a estacionar Atenção Você vai ter um novo avião E se você tem um avião E você vai ter um avião Você vai ter um avião Você vai ter um avião Atenção Você vai ter um avião Você é um daninho, né gente? Vocês viram, né? Ei, ninguém vai fazer isso. Achei que ia atirar mais, hein? Mas tá bom. Vambora. Droga, esquentou já essa merda. Tem que ficar ligeiro nisso, velho. Ai, tô quase ficando fudido. Oh, bosta! Fudeu! Ai... Pegou desgraça, demônio. Agora eu sei. Neiko, você também... Hã? Meu Deus, que que é isso? Malena! É você? Não! Por favor, Deus, me ajuda. Uou, que isso, mano? O bagulho virou um F-35... sei lá, velho. Eu escapei de alguma coisa terrível. Tchau. Vem, A7, 50%. A7, 60%. A7, 50%. A7, 50%. O aberto, 60%. A7, 70%. Ai, droga Quase, hein Eu não sei o que aconteceu ali no meio O que ela tava falando no meio? Deu alguma coisa? Pô, mas eu acho que estamos no caminho aí Num caminho bom, hein Num caminho bom Pior que eu não vi quanto que cada um tá atirando, velho Acabuzando os dois ao mesmo tempo Eu não sei se vale a pena Ficar com dois canhãozão ali Explosivo ou esse outro aqui Do ombro direto Ai, mano, eu tinha que começar Conseguir esquivar melhor dessa merda Vai ser o maior bom Eu tinha que começar 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 Imerito Eterno Que vem numa diagonal ali Meio subindo, descendo Tomo, de qualquer jeito, né Sei como desviar dessa bosta Olha isso, mano. E aí, você pega, cara. Cara, impressionante essa porra, mano. Meu Deus. Ava, você está bem, e eu vou消á-lo. Eu vou me levar para jantar, porra. Que isso, cara. É o golpe da malena, isso aí, velho. Que sem vergonha, esse jogo, né? Ó, recriando o meu maior trauma, velho. Cara, isso é lindo. Isso é lindo, velho. Sério. Pena que é contra mim, né? Mas, o que é lindo, é lindo. V-tebun, zan,左-tebun. Tebun, nobre 50%. Ah, cara, eu dei esse golpe, mano. Então, eu não consigo não tomar. É, eu sempre tolo essa merda, velho. Eu... Você só... Você só... Você só... Você só toma menos dano. Você só toma menos dano. Ok, mano. Você só toma menos dano. Você só toma menos dano. E você só toma menos dano. Você só toma menos dano. Você tem a que fazer com o nosso poder. Você tem a que fazer com o nosso poder. Você tem que viver juntos. Música E aí Isso é um e aí Chiste que o tempo E aí E aí E aí Caralho E aí Eu estou tomando aqui, meu Deus. Vamos lá, gente! Concentração! Caraca, outra explosão, pô! Ai, ai, ai! Parece que no final não usa escudo, né? Aí essas armas acho que ficam meio inúteis, velho. Ah, estão melhorando. Estão melhorando. Eu acho. Estou bom. 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 Ah, deixou no vácuo. Ah, cerca de 50% e, cerca de 30% cura porra. Cara, não é para eu tomar mais essas espadinhas aí bosta, né, velho? Vamos lá. Dave, você é forte, e é perigoso. Eu vou dar a minha força. Eu vou dar a minha força. Agora eu vou dar a minha força. Dave, você é... O que é isso? O que é isso? Nossa, quanta coisa, velho. Nossa. Ai, cara. Eu ainda fico muito perdido quando tem muita coisa na tela, velho. Na moral. Eu espero que não tenha. Segunda parte. Deixa eu ver, velho. Não sei, mano. Tá legal destruir o escudinho, mas... Deixa eu pôr outro desse aqui, velho. O negócio é dar dano, né? Bom, vamos lá, né? Primeiro, avançado. Você está morto. E você está morto. Você está morto. Você está morto. Agora... Você está morto. Do alle goto. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso para você. Se você quiser, eu vou continuar. Caralho, mano, eu não sei por que eu não consigo escapar dessa merda, velho. É muito difícil, velho. Pode ver sepando. Talvez, 150%. Cara, é grátis. Tenta isso aí, eu tomo. Porra, mano. Sai, demônio. Aquela atrasa o ataque, né, cara? Ai, velho. Mas pega sempre, mano. Puta que pariu. Capeta do cacete, ô. Ah, nem toma dano nessa hora, velho. Que porra, mano. Não consigo escapar desses golpes. Olha isso, mano. Mano, eu não sei como, velho. Eu tentei por cima, por baixo, por tudo. E tomo de todos os jeitos imagináveis aí, tá aí, ó. Mas não parece ser tão difícil quanto o outro Ibis. Esse aqui ele aquece mais devagar O impacto acumulativo Ele é metade, mas O rescriamento é mais rápido Se é só quebrar o escuro Vou testar esses aqui Será que é melhor? Vamos ver Tentar o chute primeiro Depois tentar o outro bagulho Dar o tiro Talvez se vira Nossa, isso aqui esquenta muito mais rápido Acho que a cadência deu mais rápido também Cadê o demônio? Ah, fala sério AP,残a 50% Tô muito ruim pra cercar a chute, pelo amor de Deus. Tô muito ruim pra cercar a chute, pelo amor de Deus. Tchau, prova que eu já tentei subir também, mas não deu. Finalmente. Finalmente. Eita. Nem sabia que dá um terceiro, né? AP. Nenhum 50%. E aí Opa, erra! A mulher que está falando, a gente está lutando ali, Davi. Traidora, ó. Bem que ela acha cliente que traiu ela. A mulher que está falando, a gente está lutando. Eu quero dizer que ela está lutando, e você está lutando. Você é um grande lutador. A mulher que está lutando. E a mulher que está lutando. Opa, ela está lutando. A mulher que está lutando. A mulher que está lutando. Chega bem! Chega! Chega bem! Beleza, tranquilo! Chega bem! Leip, você é forte, e é perigoso! Eu também vou atingir com a força! A A B, mais 50% Dá para parar quieta um pouquinho? Meu Deus, velho! A A B, mais 30% Que bicho lazar, né? Vê se eu pego os outros dois canhões lá, velho! Tentar juntar os dois, velho! Tem que ver o negócio da energia, né? Ah, cara, eu vou tomando, eu vou tomando! A minha barra de postura só vai no fissaco, tá ligado? De foda-se! Eu tenho que ter essa possibilidade! Você, com certeza, vai! A B, mais 30%, 2, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3... Tentam! Vou praia os dois eles? Vamos lá. Vamos lá. Laver, você é forte e é perigoso. Eu também vou atingir com a força. 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 Tem alguma bateria que dá aqui para nós? Tem essa aqui, né? A recuperação também é uma merda, né? Não sei se eu boto esse. Eu acho que até que o outro ele acaba rápido, tira rápido, mas sei lá. Eu também vou atingir com a força. 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 Claro, vou atingir com a força. Eu perguntei com a força do D4, né? 15%. 1%. Eu賓ias 30%. 10% de Synp vendo 0% de Constituição. 30% Repetir 30% Nossa senhora AP 50% AP 30% Mano, não consigo desviar dessa porra, velho. Pelo amor de Deus. Toma também. Tem uns 6.000 de dano ali, ó. Meio, você é... A Malena, a Malena. Jesus, cara. Eu não tinha energia pra escapar numa porra dessa. Ai, cara. Na moral... É foda, né? Isso aí tá apelou, né? Acho que eu devia ter matado a brasa, velho. Ai, ai. Ai, é foda, mano. Ai, é foda. Caralho, pera que isso aqui tanca, né, velho. Tá mais lerdo. Ai, sei lá, né? Não consigo desviar mesmo. Vou tentar acertar, velho. Quando der um dano violento no bicho... Ah, vocês sabem que isso... É, tá mais longe. Ah, vai... Ah, eu não consigo. Ah, eu tenho certeza que isso é algo muito. Eu tenho certeza que isso... Eu pergunto ao meu dano... A gente tem certeza que estou fazendo isso aqui. O meu dano, né? É... É... o caralho tá fudido assim e aí 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 a equipe e aí e aí e aí e aí e aí Posso ter encontrado aqui uma solução, hein, gente, da brutalidade. Ai, pegou essa bosta! Hum, pegou. Cadê o bicho? Cadê os bagulhos? Meu Deus! Tô perdido! Pegou! Meu Deus, cadê o bicho? Meu Deus! O jogo também, né? Ele lasca a gente, deixando a gente ver o que tá acontecendo, tá? É, eu não faço ideia de onde ela tá, velho. Vai lá, tá atacando laser lá da PQP, ó. Hum, pegou. Para quieto, demônio! Já era. Ai, se pegasse... Ai, caralho. Foi quase, hein? Foi quase. Acho que o esquema é brutalidade, assim, velho. Ah, não, o jogo, porra, só faz a gente ficar perdido, velho. Na moral. Foi quase, foi quase. Pô, se tivesse pego ali um tiro duplo que eu dei, velho. Mas a ideia é, tipo, alternar, né? Dar um tiro, espera um pouquinho, dá o outro, para tentar garantir pelo menos um hit, né, velho. Cadê o bicho, mano? Some, cara? Meu Deus! AP,残a 50%. AP,残a 30%. Ah, estou tomando muito dano, cara. AP, noco de 50%, AP, noco de 80%. Tomei muito dano, gente. AP, noco de 50%. AP, noco de 50%. AP, você está bem. Você está aqui, cara. Eu vou atingir. AP, noco de 50%. AP, noco de 50%. AP, noco de 80%. R$%& e aí, ai caralho. Dessa vez não arranquei porra nenhuma. Triste. Nossa, já é uma hora Só precisa, né? Parar de tomar tanto dano Vou deixar o Lock-1 aqui E o Zyrebo E o Zyrebo O Zyrebo O Zyrebo O Zyrebo O Zyrebo Inferno Beleza, consegui arrancar legal agora, hein? Bem arriscado, mas foi Pegou Boa Cadê o bicho, mano? Cadê o bicho? Aproveitei que tacou lá, taquei junto Meu Deus, mira, cadê você? Caralho, eu não tô vendo nada, velho Tá, quer dizer Espero que não tenha uma segunda fase Não, vai explodir, né? Morreu, né? Morreu, né? Bem que ela é uma IA, né? Achei fácil, velho Achei fácil Bota no difícil aí, FromSoft Pelo amor de Deus, velho Isso aí nem chega aos pés da Malena, velho Capeta, viu? Manufru Pô, como é Achei esses bichos desse jogo Ih, morreu Pô, mas ela tava junto com a gente o jogo Quase o jogo inteiro, né, velho Ah, foi esse canhão aí, né? Que acertou Plano muito bom, né? Tacar uma cidade em cima do outro bagulho lá Top De primeira, de primeira A edição foi de primeira Cara, e pensar que aquilo ali é uma cidade gigante Fica pequeno perto de um negócio flutuante ali, velho Fora da... do planeta Tá friula, velho Ó, Achei É uma grosseria também que eu fui, né? Rapaz Coral Mão 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 E aí Eita, olha, não é bem assim, cara, calma, né? Já tava assim quando eu cheguei, pô. E é isso aí, gente. Acho que acabou o jogo. Acabou, né? E aí, o que vocês acharam do jogo? Cara, pera lá, o corvo levou a culpa? Lógico, pô, gente que fez todos os esquemas pra explodir tudo. Ó, tô usando, achei injusto também. Cara, bom, pra quem não sabe, né? O jogo é da From Software, que é lá, Dark Souls, Elder Ring, Bloodborne, enfim, né? É um jogo já, uma franquia muito antiga, muito, muito antiga, né, cara? Mas é que eu só vi de relance, joguei um pouquinho na época de Play 2, que as capinhas chamavam a atenção por causa de robô. A galera lá, eu não tive o Play 2, mas aí o amigo fala, Nossa, olha esse aqui, ó, coisa de robô, né? E, bom, esse jogo, cara, ele, eu acho que é aquele, sabe aqueles jogos, tipo, que nem Dark Souls, Demon e Bloodborne, sempre foi tipo jogo de nicho? Esse aqui é mais um da From Software, jogo de nicho, só que é daqueles jogos que vai ficar por aí, que todo mundo vai falar, pô, não, aquele jogo é da hora, mas não vai alcançar mesmo uma massa, né? Mas, cara, quem jogar, com certeza, ó, quem jogar, pegar pra jogar, pegar na promoção, eu tenho certeza que vai gostar, velho. Porque esse jogo é muito difícil passar pelo vídeo, live, o quão legal é o gameplay, cara. Porque eu vi editando lá uma parte que eu tive que editar, cara, tem hora ali que eu fico perdido jogando, pra quem tá assistindo vai ser pior ainda, né? Vai ser mais difícil ainda. Mas, cara, se tiver a oportunidade de pegar esse jogo no futuro, acho que mesmo daqui quatro anos, cinco anos, esse jogo ainda vai ser muito bom, velho. Olha aí, olha. Então, se tiver a oportunidade, peguem, velho, que vale a pena. O gameplay dele é muito gostoso, velho. E esquema, né, de montar builds, vocês viram? Tanto de opção que tem, é muito legal, cara, tentar montar as builds, assim, na parte que você precisa, né? Você fala, não, acho que isso aqui talvez vai dar certo, por causa disso, né? E tem um multiplayer ainda, tem um multiplayer. E, cara, adorei, velho, o jogo muito bom, velho, muito bom mesmo. A FromSoft não erra mais, né? Os caras tão que tão, velho. Mas é aquilo. Acho que podia ter feito um modo história um pouquinho mais bacana aí, com mais CGs, aparecer os humanos, só pra atrair, assim, a galera, até. Pegar, fazer, tipo, um animezão. Mas não é muito apegado a FromSoft mesmo isso, né? Mas talvez, sei lá, pra atrair a galera mais, assim, eu acho que tivesse mais... Uma pegada, assim, umas ceninhas mais... Tipo, esquemazinho de anime, assim, ia ser legal, né? É que só por áudio é foda, né? Tem alguns personagens carismáticos, pô, se fosse lá como que era o Ferrugem, Aquele Brutamontes lá, que... Todo esquisito. Eu acho que venderia mais. Eu sei que não é a ideia deles, mas eu acho que ia atrair mais a galera que não conhece mesmo o jogo. Né? Se tivesse aí uma pegada com o de Gears aí, tinha o Zé Droguinha... Pô, ia ser legal, se mostrasse os humanos, se tivesse mais umas ceninhas, né? Pra gente se aproximar mais dos personagens. Só áudio é foda, né? Áudio é foda. Pô, esse boss final aí, achei massa demais, véi. Queria saber agora como que ficaria o final, se a gente escolhesse... Trair a brasinha lá, né, véi? A brasa também, né? Acho que faltou a parte do fator humano aparecer assim mesmo, né? Aí tá aí, gente. Eu gostei bastante. Muito top. Aí tem a galera falando que no New Game Plus tem umas paradas muito doidas. Eu não sei como funciona. Acho que eu posso pular isso aqui, né? Não faço nem ideia. Não faço nem ideia. Olha aí quem voltou. Quer dizer, vamos ver uma mensagem pelo menos dele. Velho, voltou? Ah não, acho que é só a mensagem. Eu... Eu vou te falar com a mensagem. Eu vou te falar com a mensagem. Eu vou te falar com a mensagem. Eu espero que você possa expandir a sua vida. É, os incêndios do Corvo. Sim. Acho que voltou, né? Como? Mais? Mas tem alguma explicação do que, por que que volta assim? Que geralmente, que nem Dark Souls, é como se fosse outro tentando chegar nas chamas novamente, né? Bom, mas deixa eu ver a arena se tem alguma coisa nova. Não. Não sei, parece que tem umas missões novas no New Game Plus, só não sei como. A gente pode refazer todas as missões aqui, ó. Para pegar o resto dos registros de batalha. Talvez tenha algum equipamento que eu não peguei em alguma dessas partes. É isso aí. Wesley Nii, obrigado pelo zoom de presente, Matheus. O que você tá vendo aí? Eu não sei, eu não sei direito o que que tem no New Game Plus, mas... Aí tem coisa. Aí tem ela, a gente poder refazer o final, talvez escolhendo lá... É verdade, né? Pera aí. O que se eu vim aqui... E repetir missão? Onde que era? Ah, mas acho que não vai ter... Vai ter a escolha, né? Não vai ter a missão aqui que a gente faz a escolha, né? Teria que rejogar tudo, não é? Bom, não sei. Tem que dar uma pesquisada depois ou entrar nas missões e ver. Não tem nenhuma arminha nova, não? Eu não sei como funciona no New Game Plus, não. Mas... Mas... Mas é isso, gente. Acho que não tem nada. Não ganha nada, velho. Pra zerar o jogo, velho. Triste. Achei que a gente ia ganhar, sei lá, alguma coisa daquela... Do outro Ives, o segundo lá, da Airee. Acho que não, né? Bom... Mas não sei como funciona no New Game Plus, não, gente. Depois a gente vai dar uma olhadinha. Veio o título de piromania. É, então. Não sei se vale a pena ir atrás dos outros sinais. Talvez eu faça em off, tá ligado? Porque... Convenhamos, né? Em live barra vídeo foi uma tristeza, mas... Cara, eu gostei demais desse jogo. Eu gostei tanto desse jogo, cara, que eu fiz coisas que eu não costumo fazer, velho. Que é jogar em off. Tanto que... Fui atrás aqui dos registros de batalha, ó. Basicamente até o... Que eu fiz hoje, ó. Fui atrás de todos, velho. Acho que esse é o de hoje, né? Que era daquelas rodinhas. Fui atrás dos equipamentos em todas essas fases aqui, ó. Acho que faltou alguns outros. E basicamente isso aí, cara. Né? Esse jogo eu joguei... Não bastante, assim. Mas fiz coisinha em off. Coisa que é difícil fazer, velho. Difícil. Mas esse jogo é muito bom. Muito bom. Recomendo demais, gente. Acho que na arena achei que ia ter alguma coisa... Diferenciada aqui, talvez. A Aire e o Ibs. Talvez. Já pensou? Cadê o grande Zé Droguinha, né? Aqui o Zé Droguinha. O primeiro, né? O invencível Zé Droguinha. Mas é isso aí, gente. Então, esse foi o Amored Core 6. Pô, jogaço. Um dia. Vocês vão falar, porra, é mesmo. O jogo não parecia essas coisas, mas jogando é muito foda. Vocês vão ver. Daqui uns dois anos, quando entrar em umas promoções top aí. Quero só ver. Falar, nossa, mano. Você tinha razão. O jogo é foda pra carai. É sério, velho. Sério. Que, tipo, temática, né? Robô. Parece que não pega muito no Brasil, mas... Um dia. Um dia! Vocês vão me agradecer.